Olá, meu nome é Cirlei. Eu sou professora especialista responsável pela disciplina de projetos de aprendizagem baseada no uso de novas tecnologias. Seja bem-vindo a compartilhar e aprender mais sobre esse tema nessa nova etapa do seu curso. Para que você me conheça melhor, falarei um pouco de minha formação. Sou graduada em psicologia e também em letras inglês, mestre e doutorando em psicologia escolar e do desenvolvimento, todos cursados na UFES. Atualmente, trabalho no IFES como psicóloga escolar e exerço outras atividades relacionadas à minha área de formação. Durante essa disciplina, você irá aprofundar seus conhecimentos sobre projetos de aprendizagem baseada no uso de novas tecnologias. Discutiremos os principais conceitos do ensino por projetos e da aprendizagem por projetos, planejando em grupo uma proposta de PA que utilize aspectos da aprendizagem colaborativa. Trabalharemos de forma interdisciplinar com a disciplina de mapas conceituais, que você fará simultaneamente a esta, e de modo transdisciplinar com a disciplina de software educacional e objetos de aprendizagem, que você já cursou, de modo a identificar as possíveis tecnologias a serem utilizadas em um PA, para que você possa definir os recursos que serão utilizados na proposta em andamento. Você sintetizará e aplicará esse conhecimento, planejando e elaborando uma proposta de projetos de aprendizagem em grupo no decorrer da disciplina. Nosso objetivo é que, ao fim desta disciplina, você seja capaz de planejar possibilidades de utilização dos PAs em seu cotidiano de trabalho e avaliar, considerando os vários aspectos possíveis de interação em um PA. Assim, faça dessa uma caminhada coletiva. Durante essa disciplina, você irá realizar muitas atividades em grupos. Procure ler os textos e fazer as atividades, mantendo o contato frequente e sistemático com seus colegas e tutores, sempre atento quanto ao cumprimento dos prazos. Lembre, a interação é uma ferramenta importantíssima para a aprendizagem e as novas tecnologias são uma forma de mediar e promover essa interação. Caberá a você a dedicação na leitura dos textos e na execução das atividades. Com certeza, os conceitos construídos por meio dos projetos de aprendizagem e as novas possibilidades dessa aprendizagem abrirão novas formas de perceber o mundo e seu ambiente profissional. Bom trabalho e lembre-se, o bom caminhante faz o caminho. Abraços!